O Salvo, o Partido André e o Partido Cultura, o Rolê Queiroz, o Zé Queiroz, aqui eu estou com o meu time inteiro. Desde a morte que a Ana Zola, o pessoal foi o principal líder do meu partido, foi candidato à presidência da República em 1989, a maioria de vocês não era nascido, de 30 e de 4, depois foi candidato de novo em 1994. Eu votei na fundação desse partido, o BDT, o Partido Democrático Trabalhista, que se fundou em 1980, vai completar esse ano 40 anos. Eu votei em bolso, por 40 anos, votei na sua fundação, há 30 anos, antes, casado com a mesma mulher, vocês deram a ideia de que o meu homem tem bolso. Eu trabalhei com os homens, com o secretário de Estado do Rio de Janeiro, com o secretário da capital de transporte do Rio de Janeiro, fui deputado federal e fui ministro do Trabalho durante 5 anos, foram 5 dias, foram 5 anos no governo.